Às 22h, ninguém me arranca do sofá. Ninguém, ninguém. E olha que lindo trio que apareceu ali. PP Rapazote, Sandra Santos... E a Oceana Basílio, que está a gravar. Não pode vir. Mas está cá o PP e a Sandra. Um aplauso para ele. Bom dia. Bom dia, bem-vindos. É muito cedo. Não, estão habituados. Não estão. Ui. Boa tarde, já. Isto é tarde. Começam a gravar a que horas, normalmente? Não, nós começamos às 9h, só que é para estar lá às 8h. Ah, então, pois isto para vocês já é quase hora de lanche, com certeza. Ora, então vamos começar pelas meninas. Sandra, qual é o teu papel no Bem-vindos a Beirais, que estreia a segunda-feira na RTP? A Tereza. A Tereza é uma mulher sofisticada, urbana, e isso vai-lhe trazer alguns problemas quando o namorado, o Diogo, decide ir viver para o campo. Para o que lhe havia de dar. Exatamente, para o que lhe havia de dar. É mesmo essa a minha reação. E porquê que o Diogo, o PP, bem-vindo também à Praça da Alegria, decide ir viver para o campo? Não é de ânimo leve que ele decide? Não, mas também não tem grande dificuldade. Ele é um estouro, um tubarão de telecomunicações, é o que se depreende para trás, aliás, a história começa assim, com grande stress e tem um ataque cardíaco, por excesso de trabalho, por tensão, etc. E na cama do hospital conhece um senhor, que é o senhor Henrique, feito pelo Chico Nicholson, que eu já não vi há uns anos, e foi o homem que me mudou a vida, porque foi a fazer uma peça de teatro dele, que ele disse, epá, espera, é um telefonema meu, e tenho um carinho enorme por ele, e 15 dias depois ligou-me e fiz a minha primeira participação televisiva, que foram 60 episódios no ajuste de contas aqui para a RTP. Exato. E foi assim que eu mudei da arquitetura para isto. Mas voltando atrás, ele é dono de umas estufas, está ali acamado também, com um problema de saúde que não se percebe o que é, mas quer vender umas estufas que tem em beirais, para se mudar para Lisboa, para a casa dos filhos e dos netos, etc. E aquilo fica-me, pois é lá, e se não quer vender, não. E é assim que acontece. E rapidamente me habituo à vida em beirais, e às pessoas e às gentes do campo, que são frangamente mais puras, não é? E nós estamos a falar de 80 episódios, todos eles fechados, ou seja, a história tem um princípio, e tem um fim, mas uma linha contínua depois ao longo... Tem uma linha contínua, algo ténue, porque como é escrito por muitos autores diferentes, que não comunicam entre si, tem regras, tem só uma linha... os episódios minimamente alinhavados, e portanto as personagens podem parecer um bocadinho esquizofrênicas de um episódio para o outro. Mas isso não é engraçado. Mas que é engraçado, é engraçado, porque também acontece. Há um dia que estamos completamente mal descontos. Todos nós não somos assim. Todos nós não somos iguais. Mas claro, e outro dia somos assados. Somos assados, e amanhã seremos cozidos, não é verdade. Exato, não estamos fritos. Não estamos fritos, não sei. Mas mais tarde vamos estar a efeitos ao bife. Mas entretanto, Sandra, como é que têm ocorrido as gravações? Já gravaram-nos episódios? Já, já gravámos 30, cerca de... Estamos a gravar dos 30, sim. Sim, ainda não estão todos fechados. Mas o ritmo já está a começar a ser um bocadinho alucinante. Um bocadinho mais puxado. É, bastante. Mas estão a correr muito bem. O elenco é fantástico, como já disseram. E há um bom ambiente entre nós. Apesar desse ritmo, continuamos relaxados. No bom sentido. Eu queria... Primeiro, esta estreia, segunda-feira, vai ser abençoada por Nossa Senhora de Fátima, esta estreia. Mas queria dizer, como estava a dizer Osmo ainda há bocadinho, que esta série tem uma particularidade, é muito engraçado. Isto vem agora numa continuidade de alteração, de rumo, via Hugo Andrade, relativamente à ficção, onde se aposta mais. Mas é muito, muito engraçado. Eu costumo dizer que dois episódios, só por questão de minutagem, dois episódios destes davam para um filme do Vasco Santana, outro do António Silva e outro do Ribeirinho e o que for. Então vamos identificar-nos muito com a linguagem, não é? É muito construtiva. O tipo de humor que nós temos é aquilo que nós conhecemos melhor. Todos nós, uma ou duas vezes na vida, mesmo os mais cisudos, já brincámos um bocadinho a este tipo de humor dos anos 40, do nosso cinema português. Então, é uma identificação total. A descrição é chegar a Beirais, é uma aldeia com 50 habitantes em vias de desertificação, morrem mais do que nascem, não nasce ninguém, aliás, só nascem ratos. Mas também não morrem muito. Também não morrem muito. São pessoas resistentes. São pessoas resistentes. É aquela ideia de chegar a um café numa aldeola pequena e a malta senta-se num cantinho e diz olha, aquele é o padre, aquela é a mulher fácil, para não dizer outra coisa, que ainda estamos de manhã, não é? Aquela é o vigarista, aquela não sei o que, todos são cromos. Só há um na aldeia, também só há espaço para um. Não há espaço para a competição. E é muito engraçado isso, são todos altamente identificáveis e nós identificamos-nos com essas coisas. E o tipo de humor e a ingenuidade do humor, não há, mesmo este triângulo amoroso que se gera aqui, não é propriamente o do eu vou ficar com ela e facadas nas costas. Não é aquela coisa típica, normalmente... É uma coisa meio ingênua. Perguntaram-me, está vilã? Não, a vilã, mas porquê? E não tem nada a ver, é uma coisa mais terra-a-terra que as pessoas terão mais facilidade de significar. É aí que vem a expressão, imagino eu, não é? Terra-a-terra. Exatamente. Então vá, vamos ver então agora. as imagens da apresentação desta série Bem-vindos a Beirais, à imprensa e no fundo a todo o mundo. Está bonita a festa. Está uma bonita a festa, pá. Tu gostas tanto de Beirais que estás lá sempre metida. Sempre. A Xana não é de Beirais, mas está sempre. Tem lá o namorado, tem lá o padre. Tem lá o padre? Fala-me lá sobre isso. Tem lá o padre. Ela adora o namorado. Ela é apaixonada pelo namorado, pelo Sandro, mas tem uma paixão pelo padre. Uma paixão assolapada pelo padre. Um bocado mais platónica do que outra coisa. Ela bem tenta, mas não dá. Quem é esta Cristina dos Santos? Ai, a Cristina dos Santos está tão mal casada. Ela realmente é natural de Beirais. Só que nasceu no seito de uma família muito pobre e casou-se como empresário, cheio de guita. Portanto, é uma estabilidade financeira muito agradável. Mas a felicidade não vive dentro da casa deste casal. O Marina trabalha na Sociedade Recreativa. Estes senhores costumam aparecer por lá? Estes senhores ensaiam lá na Sociedade Recreativa e posso dizer que hoje foi quase uma dor de cabeça. Mas valiu a pena o ensaio porque eles estão muito afinadinhos. Sim, não. Eles portam-se muito bem. E é um gosto ouvi-los tocar cada vez que temos cenas na Sociedade Recreativa porque, de facto, ouvir boa música tocada por pessoas que gostam de fazer isto por gosto e por entrega é sempre maravilhoso e estamos sempre bem dispostos. Esta série pode ser, precisamente, um bom sinal para os portugueses perceberem que fora das cidades vive-se tão bem ou melhor do que nas vendas cidades. É que também há vida fora do que voa. Gostam de ter a televisão cá na terra? Muito. Gostar, gosto muito. Gostar, gostar da festa? Muito. Até já avanceio tudo. Com a banda dá vontade, não é? Pois é. Têm sido dias agitados, Ana? Ah, tem. Agora tem sido um movimento. Traz mais vida. Ah, dá-me mais vida à terra. E é bom para mostrar ao país que há vida nestas terras. É, sim, senhor. Porque se uma aldeia é bonita. E há aí muito orgulho, não é? Ah, muito. Já te vi ali dentro, nas imagens terras, a ver com o teu bonito bigode que personagem é aquela, que é verdadeira, exato. Que personagem é aquela. É o Carlos Batista, é um homem bem disposto, de beirais, nascer e criado, motorista, radialista, é o responsável da rádio e beirais FM e é um pouco relações públicas da aldeia. O Nazaré é a mulher de Cardos. Ela costuma chamar-te Cardos Manuel. Isso não é bom sinal. Não, não é nada bom sinal. Ela tem que chamar-te de dizer, olha, faz-me. Portanto, o Nazaré é isso. Então, é agente funerário? Agente funerário. Este agente funerário, se há coisa que lhe impressiona, é os mortos e caixões e essas coisas todas. Portanto, a cena dele é mais coisas ilícitas. E este faz tudo. Bom, é o Manuel Pedroço. Digamos que é aquela pessoa que na aldeia desenrasca tudo e mais alguma coisa. Às vezes, automóveis, caldeiras, pinturas, canos, tudo. É um solidário. Para terminar esta entrevista, como se estivéssemos na beirais FM, o que é que o teu personagem diria agora? Caros ouvintes, fiquem então com mais uma musiquinha para a banar a anca. O vosso criado, o Carlos Batista. Digam à sociedade recreativa, para ainda não fechar, que ainda vou ver uma mini. Até já. Nazaré, estou quase a chegar a casa. Eu sei que me estou a rir, mas isto não tem piada nenhuma. Estou assim, completamente a cagaçado. Bem, já deu para o perfeito, não dá para perder. Já é segunda-feira, às dez da noite. E estás a cagaçado porquê? E naquela situação... Aquela era a personagem? Era a personagem ou era o ator? Ali era a personagem. Eu chego a beirais e na primeira noite, se não há nada, é como uma comissão de boas-vindas. Na primeira noite a um temporal daqueles enormes, leva-me as estufas todas. E é um dia assim todo desgraçado, mas a solidariedade da aldeia, as pessoas ajudam-me todas a reconstruir. E eu depois pago a agentes de beirais em minis, porque aquela é uma festa. Tudo é desculpa para uma mini. Após problemas resolvem-se, ou com uma mini ou com um bagaço, mas resolvem-se mesmo. Ou então com vários meninos. Ou com vários, sim, geralmente. Às vezes esta imagem que tínhamos ali do Jorge Morato na rádio, com cinco minis à frente, só se via os gargalos. Mas estavam mais quinze, olá, já fora de quadro. E então, vamos para a rádio, eu já estou um bocado entornado. E eu começo a dizer, eu disse, é pá, ele também já está entornado, não baixa a via, ainda estamos em antena. Toda a gente ouve a Rádio Beirais FM, que é a nossa rádio local. A minha namorada bem me dizia, pá, eu não vim para aqui, pá, para o meio dos tacanhos, de espacóvios, de espancónios, mas eu gosto de estar aqui, eu sinto-me um saloio, pá, e tal. Um dia seguinte ninguém me fala e eu não sei porquê. Não é? E é assim que começa a ciência. Volte para a sua terra, volte para a sua terra, homem, e tal. E começa o processo de reconquista de agentes de beirais. Vimos aqui várias personagens, o Morato, é? Tem um link extraordinário, Jorge Morato, Luís Alelui, Heitor Lourenço, Miguel Dias. O Luís Alelui é o primeiro cabo da GNR, e fica ofendido se não dissermos primeiro, primeiro, não, primeiro cabo da GNR, que é maestra de uma banda filarmónica, sem nunca ter pegado numa batuta ou qualquer outro tipo de instrumento musical, mas que faz um papelasse. Estes primos que são da agência funerária, que o Heitor bem dizia, que faz-lhe uma impressão, os mortos, que é uma coisa parva, mas obviamente que eles não enterram ninguém, só fazem contrabando. Dentro dos caixões? Dentro dos caixões. Por isso é que quando morre a primeira pessoa em 5 anos, em beirais, eles não têm um caixão disponível. Não, é pá, estamos a telhados de trabalho, pá, não. Se não dá, então, era... Desculpem lá, vão ter que ir à terra do lado, pá, que nós não puder. É pá, muito, mas se não morre aqui um gajo há 5 anos, vocês deviam estar na falência. Mas qual que é? Você nem sabe o que nós... Trabalheira que nunca mais acaba. E tem este tipo de humor, que é, de facto, nosso, e não tenho a menor dúvida que se cederem ao trabalho de ver 3 episódios disto, não querem outra coisa. Nunca mais querem. Nunca mais esqueçam. Por isso é não perderes, já na segunda-feira, dia 13 de maio, às 22 horas. Ora bem. Nossa, André, para além de tudo isto que nós estamos a ouvir agora, já tinhas trabalhado com a maior parte destes atores, para alguns é uma estreia, com alguns deles é uma estreia, como é que está a ser para ti? É uma estreia para a maioria. Com o PP, tinha feito só uma participação também numa série de RTP, tínhamos trabalhado no Pai à Força, mas uma coisinha pequenina. Era uma coisinha pequenina porque ela tinha deslocado um implante. Eu era a cirurgião plástica lá no Pai à Força e ela tinha deslocado um implante. Pronto, foi uma coisinha pequenina. Mas correu bem, mas roubo-o óptimamente. Sim. Dá para ver, não é? Estás ótima. Não, mas vocês já estão longe. Calma, estou bem cá. Mas agora estamos a ter a oportunidade para nos conhecermos melhor e para trabalhar juntos, mas da outra vez já tinha corrido... Tinha a correr bem, correr bem. Aliás, mostra lá a cicatriz. E a Teresa, é a Teresa, não é? A Teresa também. O que é que ela faz da vida? Ela é decoradora de interiores. Pronto. Ai, no campo tem uma sorte. Tem. Pois é que ela não quer ir para o campo. Isso é o que ela lhe vai perguntar. Exatamente. O que é que eu vou fazer? Vamos continuar a trabalhar lá. E eu, claro, claro que sim. A decoração de interiores à distância. A tua decoração de interiores à distância. Portanto, o amor aqui não fala mais alto e não vence. Vai dar umas voltas isto. Vai dar umas voltas. Saúde, rapostas, estou constipando. Toma um chãozinho de limão. Por falar em filmes de turismo. Tem que ir buscar umas mesinhas a verais. Também há quem faça. A personagem da Enriqueta. Sim. Enriqueta Maia, que é a dona Hortense, que é a senhora das mesinhas e tal. Sabe, toda a gente respeita o que ela tem a dizer. Quando vem à cidade, é um bocadinho como o cavaco. Fala muito pouco, mas quando fala, vem à aldeia, porque ela mora ligeiramente afastada da aldeia e toda a gente baixa as orelhas. Mas o Manoel Cavaco também entra. Não, estava a falar de outros. Ah, estávamos a falar de outros. E qual é o papel da lindíssima, não desfazendo, Oceana? A Oceana vem de Lisboa também. Somos os três que vimos de Lisboa. Ela vem de Lisboa porque conhece duas outras amigas numa fila, num subsídio do Fundo Desemprego. E decidem abrir um turismo rural em Beirais porque a casa já existia de uma delas, que é a Lúcia Moniz, a Vera Alves e a Oceana. Olha que três. E então, vão as três abrir o turismo rural e é assim que nos conhecemos lá. E no primeiro episódio conhecemos... E tu apaixonas por ela? Começa a haver uma coisa mais colorida. Mesmo isso é giro porque não tem o peso das novelas. É mais real. Começa por ser um pouquinho colorido. Depois há umas bocas e tal. Ela é gira. Portanto, ficas a desvarrotar, Sandra. Tu ficaste em Lisboa, ficaste na cidade. A outra está lá no campo, pronto. E abriu um turismo rural. Podias ter ido fazer decoração de anteriores para o turismo rural dela, que havia. Depois eles ficam lá, rega aqui, rega aqui lá, tirar as plantas mortas. Olha, depois ficamos a dormir nas estufas. Não são só as aromáticas ali. Os coelhinhos. Os coelhinhos, a sal, só o coentro. Os coelhos e... É pá, vocês estão a escolher umas aromáticas que não soam muito bem em português, neste caso. Os coelhinhos e os coelhos. Pois é, mas olha, é a língua que nós temos. É língua que nós temos. Os tomilhos também não... Não. Pronto. Pronto. E por aí fora? Bem... Depois ainda vai dar umas bocas. Sim, vai dar uma bocas. As pessoas, acho que ainda vão ter muitas surpresas. E a série vai ser diária. Diária. Vai tomar o lugar dos sinais de vida. Exatamente. Ora pronto. É de facto, e eu gostava de voltar a fazer esse apelo, porque é de facto uma coisa muito engraçada. Não... Isto parece mal quando estamos a julgarem em causa própria, mas acho que as três personagens mais aborrecidas desta série são estas três, são as que vêm da cidade. As outras são extremamente coloridas. Quanto mais não seja, vejam pelos outros todos, porque é uma coisa do camandro. Ninguém vai perder. Mas do camandro. Olha, do camandro. Olha, Pepe, muito obrigada por terem vindo à Praça da Alguém. Queria só deixar um último, aqui hoje estou chato com o Morreio. Sei que a seguir vocês vão ter caretos de parada da minha terra. É verdade, já viste coincidência. Pá, que coincidência ter aqui caretos de parada. Nós temos de tudo. Isto é tudo feito. E está tudo pensado. Está tudo pensado. Tudo pensado. Foi. É uma coisa. Olha, este rapaz veio não sei de onde. Muito obrigada. Obrigada. São todos e centro e centro. Centro e centro. Muito obrigado. Obrigado.